O espetáculo da vida Que você seja um grande empreendedor Quando empreender, não tenha medo de falhar Quando falhar, não tenha receio de chorar Quando chorar, repense a sua vida, mas não recue Dê sempre uma nova chance para si mesmo Encontre um oásis em seu deserto Os perdedores veem os raios Os vencedores veem a chuva e com ela a oportunidade de cultivar Os perdedores paralisam-se diante das perdas e frustrações Os vencedores veem uma oportunidade para começar tudo de novo Saiba que o maior carrasco do homem é ele mesmo Não seja escravo dos seus pensamentos negativos Liberte-se da pior prisão do mundo O cárcere da emoção O destino não é inevitável Mas uma questão de escolha Você é um ser humano consciente, livre e inteligente Sua vida é mais importante do que todo ouro do mundo Mais bela do que o brilho das estrelas Obra-prima do autor da vida Ainda que tenha defeitos, você não é mais um número na multidão Não há duas pessoas iguais a você no palco da vida Você é um ser humano insubstituível Por isso, desejo que você Jamais desista das pessoas que ama Jamais desista de ser feliz Lute sempre pelos seus sonhos Seja profundamente apaixonado pela vida Pois a vida é um espetáculo imperdível Música 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 Música